Agora vamos ver então os estragos provocados pela chuva em Goiânia e região metropolitana. Teve de tudo, né? Árvore que caiu, fiação que arrebentou, alagamento. Dá uma olhada aí. Nessa baixada do Parque Amazônia, próximo à ponte da rua C64, a chuva provocou alagamento. Motoristas e motociclistas tiveram que enfrentar a água acumulada na pista. Na rua Icaraí, na divisa do Parque Amazônia com o Parque Ayanguera, a chuva provocou o rompimento da fiação elétrica. Os fios que caíram na pista estavam energizados. Foi possível ver a fumaça provocada pelo curto-circuito. No setor Recanto do Bosque, região noroeste da capital, essa árvore caiu e atingiu parte da cerca do Cras, que fica na rua RB20. Os problemas começaram durante a chuva no final da tarde de quinta-feira. Na Avenida Ayanguera, próximo ao Hospital Materno Infantil, essa árvore caiu na via e teve que ser retirada pela prefeitura. Essa árvore caiu e atingiu dois motociclistas, cada um em uma motocicleta. Então, a situação ali, eles ficaram envolvidos. Árvores, galhos dessas árvores acertaram eles. Por sorte, a árvore é uma árvore antiga, uma árvore frondosa, que não acertou o tronco. E os policiais do batalhão de terminal, que estavam fazendo o patrulhamento na via daquele instante, depararam com aquela situação. Essa árvore derrubou fios de energia. Então, eles tiveram cuidado ali em retirar, evitar esforços, coordenar as ações ali com a ajuda de terceiros e desolar a área para que outra situação pior não acontecesse até com outras pessoas. De acordo com a Comurgue, nove árvores caíram em Goiânia. Em Anápolis, a chuva também provocou alagamento. Na rua Amazilho Lino de Souza, os motoristas precisaram enfrentar a água para atravessar a via. O córrego das Antas, que fica nos fundos da rodoviária, transbordou. Uma mulher pediu socorro aos bombeiros, porque o carro dela apagou e começou a ser arrastado pela água. Nesse mesmo local, em outubro, três jovens que estavam em um veículo morreram. O carro onde eles estavam foi arrastado pela água. Também em Anápolis, um policial militar teve que retirar um sofá, que foi parar na Avenida Radial Sul. Segundo o Centro de Informações Meteorológica e Hidrológica de Goiás, o CIMEGO, em meia hora choveu 43 milímetros em Anápolis. A previsão é de mais chuvas no final de semana, inclusive com tempestades intensas.